O Seminário reúne técnicos de vários setores interligados à água e saneamento, representantes das comunidades e parceiros do setor, para uma reflexão conjunta sobre as novas abordagens no setor de água e saneamento. Uma reflexão, dentro da perspectiva das Nações Unidas, declara a água como um direito humano. Queremos que neste seminário, juntos, possamos refletir de forma muito profunda, de forma transparente, como é que nós estamos a trabalhar, como é que nós vemos estes novos desafios de ver o setor de água e saneamento como um direito fundamental e básico para todas as pessoas. A província de Cabo Delgado possui uma população total de 1.632.809 habitantes, segundo a projeção baseada no censo de 2007. A população total de servida é de 1.127.516 pessoas. Em Moçambique, e na nossa província em particular, ainda há muito por se fazer no sentido de levar ao conhecimento, e muito mais ainda, no sentido de levar à realização de todos este direito humano, tão fundamental para o garante da sustentabilidade da vida na Terra. Só para situar um pouco sobre a realidade, na nossa província, existem 2.366 fontes de água, das quais 2.097 estão operacionais e em restantes 269 estão avariados, o que representa uma taxa aproximada de avarias na ordem de 11%. Espera-se que o Seminário venha contribuir para levar os conhecimentos e a consciência sobre a abordagem do serviço de água e saneamento como um direito humano, através das informações sobre a importância do enfoque baseado em direitos humanos nas intervenções do setor de água e saneamento. Legenda Adriana Zanotto